Eu era moleca, aquelas meninas subindo em árvore, subindo em cima de casa, criava gato escondido, adorava, eu brincava na rua com os meninos de polícia ladrão, de pique-esconde, eu tive uma infância arretada mesmo, sabe, de criança feliz, e o vôlei foi de uma forma muito inusitada, porque eu queria ser modelo, modelo, meu amor, e um dia eu peguei o voo com a Gisele Beauty, eu falei isso, ela falou assim, não acredito, ainda bem que você foi pro vôlei. Olha aí, olha o tamanho aqui, gente, mentira, não falou assim, eu tô brincando, não foi assim, eu vou contar essa história, e aí eu andava dentro de casa com cabo de vassoura, porque a mulher alta, ela tem vergonha, ela se inverte assim, né, então, aí a minha mãe botava no curso de modelo, mas não pra ser modelo, mas pra eu melhorar a postura, mas eu não sabia que era por causa disso, então eu andava com cabo de vassoura, vassoura aqui, pra empinar os peitão pra frente, né, e aí passaram-se muitos anos, uma vez, a gente pegou o voo, a gente foi pra China, Hong Kong, e nosso voo fazia conexão em Los Angeles, e como eu tava machucado, na época a gente viajava no Durão, né, porque essa mordomia primeira classe, era lá, na segunda classe, todo mundo moída, né, mas como eu tava machucada da coluna, eu fui na executiva, e sentou a moça do meu lado, eu muito desligada, juro por Deus, eu sou meio avoada, e toda hora o Bernardinho ia lá na frente, olhava pra mim, eu falei, o que o Bernardo não tá vindo aqui me ver, querendo saber se minha coluna tá melhorando, que porra é essa, eu não entendia, aí uma hora ele fez assim, também não entendia, aí adormeci, assim, nunca acordei, aquela moça linda do meu lado, aí você joga um vôlei, a Ana Moser tá aí, aí eu falei, você gosta de vôlei, e eu não sabia quem era ela, eu sou muito desligada, e na época ela tava começando a carreira, já era consagrada, mas já não tava ainda no auge, né, como ela é hoje, e aí uma hora, eu falei, a minha moça tá aqui, eu falei, eu vou lá chamá-la, você gosta de vôlei, como é que você se chama? Ela é Gisele, aí o Aninha, tem uma moça lá, que tá sentada comigo, me chama Gisele, que ela é sua fã, você perguntou como a Gisele Beauty se chama? Não, gente, olha, aí o Bernardo, você é maluca, a Gisele Beauty não tá entendendo, eu falei, ah, por isso você veio 30 vezes aqui na frente, eu achei que você tava, eu achei que eu tava preocupado com a minha coluna, eu tava de olho na Gisele, aí eu comentei com ela, poxa, meu sonho, era ter sido modelo, né, eu adorava, acho demais passar ela, minha mãe já foi Miss, aí ela falou pra mim, a dona Carminha foi Miss? Minha mãe foi Miss, é o objetivo, é o roxo mais lindo do Brasil. Que isso, dona Carminha? É, dona Carminha, o joinhão verde, minha moloura, gatona. Alta? Alta, minha mãe tem mais 75. Que isso? Mas assim, mulherão, mulherão. E aí eu... Esse é o Tarcísio, deu sorte, hein? Você tem o bragueteco, deco, 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 buracotuco, hein? E aí, eu falei, poxa, ela falou, ai, que bom que você foi pro vôlei, né, porque olha o talento que você é. Mas eu amo vôlei, ela falou, eu joguei vôlei, ela falou. Eu falei, que bom que você foi ser modelo, né? Então ficamos nessa brincadeira, mas, enfim, mas aí depois, eu sou muito desligada, pedi desculpa, né? Aí deu uma caminhada autografada, mas enfim, mas eu conheci a Gisele, voei do lado da Gisele. Que legal, que legal.